E olha, eu começo falando sobre um acidente de trânsito que foi registrado nesta terça-feira na BR-235, lá no município de Nossa Senhora do Socorro. E esse acidente, ele acende o sinal de alerta para o perigo dos animais soltos nas estradas. Segundo informações da população que mora na região, o animal teria atravessado a pista, o veículo freou, o condutor do veículo freou de forma brusca para não atingir o cavalo e o carro que estava atrás, mas não conseguiu desviar de um outro veículo e colidiu. Um dos agentes da Polícia Rodoviária Federal falou com a nossa equipe sobre os riscos dos animais soltos em rodovias. Esse tipo de situação ocorre bastante aqui na região. Os donos de cavalos que usam carroças e à noite, normalmente, eles, talvez por alguma razão, deixam os animais devidamente presos, os animais fogem, passam na rodovia e o pessoal vem aqui na velocidade até da via ou então um pouco mais desatento e acaba colidindo com o animal ou frenando e causando uma colisão traseira. Enfim, o engavetamento é bem comum e por conta disso a gente pede ao pessoal que tenha animal, que tenha carroça, que tranquilo pode ter seu animal, mas que tome cuidado com esse animal à noite, deixe ele bem preso, não permita com que ele saia e saia vagando a ermo aí pelas rodovias, enfim, para evitar acidentes para todo mundo. Tanto que hoje foi esse pessoal, amanhã pode ser a família de alguém e a gente não quer que isso aconteça. E é importante que os donos desses animais se responsabilizem, tomem providência para não deixar esses animais soltos aí, provocando acidentes e colocando em risco a vida das pessoas.